E estamos de volta pra mais um vídeo. Hoje eu vou humilhar o Ronaldo até o final do vídeo. Que coisa absurda. Tal do homem eu vou te falar, viu? Pode saber como eu vou fazer a dançar a vida no inferno. Não, você mudou demais. Mudou pra pior. Aconteceu? Você deu uma arrumadinha no cabelo. É porque você é o Sirvicos e é você. Fica comigo pra você humilhar ele também. Obrigado. Viu a diferença? Não tá mostrando a barriga? Camisa mais larga no seu besta. Rapaz, hein? Um mês de dieta e você mudou pra caramba, hein? Mentira! Uma vez física. Quem você ia falar mal de mim quando você chegou? Não, não falaram mal de você não. O bom de mim que você tem que valorizar... O bom de você é tudo. Tudo. Não tem nada ruim. Você nunca vai ver eu falar mal de você. Porque o seu amor de sua vida e você é o amor da minha. Aqui deixa eu falar um negócio pra você. O que aconteceu? Você deu uma arrumadinha no cabelo. Eu passei água no cabelo que você fala que tem... Nossa, pra levar no banheiro, passa uma água no seu cabelo. Tá muito atrapalhado. Claro, fica horrível. Melhor, melhor do que tá não, né? Obrigado. De nada. Essa menina aqui, gente, não vou nem mostrar, não. Ela faz os treinos aqui melhor do que a Thalita. É uma competiçãozinha silenciosa, como é que chama? Uma guerra fria. E a Thalita, só que a Thalita antigamente ganhava dessa menina. Hoje... Ó, sabe o que você tá vendo aqui? Hã? O que você tá vendo aqui? Olha direitinho o que você tá vendo. O que eu tô vendo, velho? Olha direitinho o que você tá vendo. O quê? O que você tá vendo. Nada? Sai para... Alguém tá vendo? Me mostra, gente. Ó aqui meu ossinho aqui, velho. Tá começando a aparecer? Não, já tá mostrando, já, meu filho. Tá começando a mostrar? Eu não tô nem aí porque o meu noivo, meu futuro marido, ou pra minha mãe, ou pras pessoas que tão acabei de me... Ela tá nem pra você. Eu tô nem aí pra ninguém. Sabe por que eu tô aí? Pra mim mesma. Porque no final das contas, quem vai morrer comigo, sou eu mesma. Peraí, eu não entendi esse final. Foi, né? Agora... Bocou até a minha cabeça aqui agora. Gente, pra você ter uma sanidade e viver feliz, fique feliz com você mesma. Quer dizer, não entendi foi nada. Foda-se o mundo. Porque o negócio é o seguinte, ninguém tá nem aí pra você. Foda-se você. Ninguém tá nem aí pra você. Aprenda isso. Quando você aprender isso, você vai ser feliz. Você é feliz? Aí que tá. Eu tô aprendendo isso ainda. Eu tô aprendendo a minha tese, hein? Eu aprendi a tese, agora eu tô praticando. Foda-se que você falar de mim. Né? O que importa é o que eu penso de vida. Eu sou muito foda. Amém. O mesmo treino da última vez. O treino não muda não, mano. A única coisa que muda, sabe o que é? A gente. Porque se nós somos pessoas que não mudamos da constância, do tempo, nós viramos nada. Caralho. Caralho, meu Deus. Fala se não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade? Você mandou. E morreu. Tá gigante? Tá, gigantesco. Imaginário, só se for. Vai, Siriri. Nossa, Siriri. O que foi isso? Você tá usando fácil para o detalhe? Você acha que já deu o resultado, já? Dá pra ver alguma coisa? Ou não, você quer que eu fale a verdade ou que eu mico? A verdade, Siriri. Então eu não sou pronta. Não, não, não. Você quer que eu fale o que você quer ouvir? Não, a verdade. A verdade. Não sei qual é a verdade que ele quer escutar. Não, você mudou demais. Mudou pra pior. Você tá muito Siriri, tá lindo. Peraí mesmo, sua barriga tá ó. Você acha que a barriga diminuiu um pouco, não? Ai, velho, eu não dou conta de mentir. Não, fala a verdade. Tá bom, então. Não diminuiu. Um mês perdido. Vai, Siriri. Só pra deixar um parêntese aí, gripei, tô ruim, tô treinando. Ele gripou e adivinha. Treinei de um jeito. Dois dias sem treinar. Mentira. Ah, para, para, para. Rafa. Ô, Siriri, pode parar. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu perdi um mês, então? Vem cá. Você gripou, você ficou quantos dias sem treinar? Eu treinei, Italita. O que você tá falando? Que interferência não treinar. Não começa a inventar história pra eu achar que é verdade o que você tá falando, não? Paradinho. Aqui, então você não mudei nada, não? Não. Beleza, obrigado. Seus braços afinaram pra caramba. Mentiroso do caralho. Você tá comendo a minha cara. Sério? Aham. Você tá me zoando, é Siriri. Vai tomar um suco. Que mentira. Ele afinou mesmo. Tá bem, Marci? Olha só, gente, que minha braça afinou. Caralho, maior, claro. Já tá dando resultado mesmo. Ó. Já tá dando resultado mesmo. Seu braço já afinou pra caramba. Ó. Ó. Caralho, até quando você murchava. Ó a costelinha aparecendo, gente. Caralho. Eu achei que seria impossível. Sabe o que é isso? Sério? Muita vontade de casar magra. Não, nada a ver, irmão. Agora você me calma, deixa eu fazer. O Siriri, o Siriri gosta quando fala assim. A calcinha dele é até mole. Deixa o hashtag aqui, se as pessoas têm chubaco fedido. Caralho, velho. Para, tira a mão de mim. Aqui, aqui. Não me toca. É uma boa que eu bosta. Aqui, pergunta às pessoas aí se eles são assim também. Quem? Porque você tem o chubaco cheiroso e você tem o chubaco fedido. Agora tira a sua mão. É porque essa obra é só que trabalha mais. Ele sua mais. Ele pede. Só assim é para trabalhar mesmo. Fazer outras coisas e não faz nada. Ele trabalha mais. Ele trabalha mais. Ah, capaz. Calma a boca, velho. Vamos ver se você dá a conta mesmo. Paleta. Você não precisa colocar a mão. Você já é um peso na minha vida. Não precisa subir nas minhas costas mais do que já é, não. Isso aí é o reflexo, sabe do quê? De um homem que não tem sabedoria. Fala merda. Olha aí. Estou falando. Oh, oh, nada que nós. Meu diabo, velho. Nossa, caramba. Ah, Siririca, eu só coloquei um dedo. Você tá aí, não dá conta? Tal do homem, eu vou te falar, viu? Por isso que as mulheres divorciam dos homens hoje em dia. Porque o homem não dá conta de uma mão em cima das costas dele. Imagina um corpo todo. Não dá conta de carregar, não. Antigamente, os homens, sabe o que eles faziam? Carregavam as mulheres nas costas. É. Hoje em dia, não dá conta de carregar nem a mão da mulher. Mas as mulheres pesadas e chatas, e você não? Não, as mulheres não tinha nada que eu tenho. Sabedoria. Fala sério, Ronaldo. Dinheiro. Agora você apelou. Ô, Zé Biceto, te falar um negócio. Fala comigo. Você gosta rapidinho, né? O negócio ele faz, ele faz umas caretas. Eu fico assim, nossa. Tá tão difícil assim. Se uma gripe dessa não me derrubou. Quem é você aí, inimigo, que tá tentando me derrubar? Não é qualquer coisa que me derrubar, não. Ela tá esquecendo. Nem um joelho perebado me derrubar. Virar o merda que tá aí falando merda. Fala pra mim. O negócio é o seguinte, Ronaldo. Minha concepção da vida, sabe o que é? Não. O importante é você ser feliz. Eu ser feliz? Você, claro. E eu também, né? Ah, tá. Se você tá junto comigo, você vai ser feliz por o resto da vida. Agora, você se separou de mim, meu filho? Pode saber como fazer da sua vida no inferno. Entendeu, né? Depois, quando você separa, a mulher faz a vida dele no inferno. Você para de mim, não, Ronaldo. Ó, me falo que até soa. Agora, falando sério. Minha concepção de vida, sabe o que é? Que a gente tem que tentar ser feliz sozinho o tempo todo. Quando a gente encontrar outra pessoa, ele vai ser 100% dele, feliz. E eu vou ser 100% feliz do meu jeito. Quem entendeu, comenta aí, me explica. Por favor, me ajuda. Eu não entendi o que ele falou. Meu filho, só os inteligentes entenderão, Ronaldo. Se você não é capaz ainda, é porque eu vou ser um cirílico da buceta. Next. Pra quem gostou da humilhação que eu fiz com o Ronaldinho, deixa aquele like e me fala da onde você tá assistindo esse vídeo. E se você quer mais vídeos, obrigado por você ter assistido. Um beijo, falou, fuz. Tchau, 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 tchau.